Olá meus amores do canal hoje mais uma sobremesa super simples essa sobremesa eu vou fazer toda na tigela sem usar liquidificador e sem batedeira é super prática e o resultado fica super gostoso então bora lá fazer essa delícia para começar eu vou colocar aqui na tigela meia caixinha de leite condensado tá eu tô usando só meia caixinha porque eu não quero essa sobremesa muito forte no açúcar então se você gosta de sentir bem aquela sobremesa super doce você pode colocar uma caixinha toda e pronto então meia caixinha de leite condensado agora vou colocar aqui meio copo de suco puro de limão então vai dar em torno de uns três limões você espreme tira a semente e dá 125 ml vou colocar aqui e vou misturar esses dois já misturei tá agora vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e mais uma caixinha de creme de leite então é um total de 400 gramas de creme de leite agora vou misturar novamente e agora gente peguei um copo de 250 ml cheio com água fervendo ou água super quente e vou colocar aqui duas caixinhas no sabor de limão de gelatina tá você use o sabor da sua preferência se você for fazer a sobremesa com suco de laranja coloca gelatina de laranja também fica muito gostosa vou colocar então aqui o primeiro pacotinho de gelatina passei por um potinho maior para ficar mais fácil de misturar e vou colocar o segundo pacotinho cada caixinha tem 20 gramas agora misturo bem até diluir essa gelatina quando você notar que diluiu bem a gelatina você vem e coloca aqui e agora a gente vai misturar tudo pronto gente agora é só passar para a travessa e levar para gelar até que firme e agora enquanto gela nossa sobremesa eu peguei 200 gramas de chocolate em barra aquele de supermercado piquei vou levar para o microondas de 30 em 30 segundos e vou mexendo até ele derreter vou colocar aqui junto com esse chocolate 200 gramas de creme de leite então a gente vai fazer um ganache delicioso para combinar com essa sobremesa de limão olha só gente essa delícia que ficou esse ganache que maravilha agora é só esperar a nossa sobremesa firmar que eu já vou colocar essa cobertura olha só gente acabei de tirar da geladeira agora já notei que está firme já posso colocar essa cobertura de ganache aqui por cima então agora é só espalhar olha só espalhar olha só espalhar olha só espalhar olha só espalhar e agora a gente vamos experimentar essa delícia chocolate com limão é tudo de bom olha só espalhar olha só espalhar olha só espalhar olha só espalhar vamos ver essa textura vou experimentar aqui e já falo para vocês meus amores ficou perfeito o gosto a combinação do limão com chocolate ficou muito bom então vale a pena você fazer uma sobremesa só na tigela sem sujar quase nada e ainda um sabor especial vale a pena tá aí a dica de hoje um beijo e tchau gente tchau